Gravando tudo tem logo de CDS Vaquim e 27S Tudo no pagodinho fica mais gostoso É o M7 de travestar da Palestina pro Brasil Me ligou na madruga, falou M7 Vem funder comigo, eu tô na zona azul Fazendo sigilo, vem correr perigo Te quero prejinha, do top é azul Se eu não tá forte, um pouquinho de carinho Toma pretinho, eu vou te dar beijinho Tá excitada, já fica bolada Com suas amigas, já conta pra mim Pode botar fotinha pro Tik Tok Pode botar de ladinho a minha gole Se eu não mostrar a cara de quem te come Toda apaixonada por quem é do corte Pode botar fotinha pro Tik Tok Pode botar de ladinho a minha gole Se eu não mostrar a cara de quem te come Toda apaixonada por quem é do corte Te quero prever Gravando tudo tem jeito Vem com o M7 O balanço que tá conquistando o Brasil O balanço que tá conquistando o Brasil Não importa o seu dinheiro É mais louco que o Taule se produziu É mais louco que o Taule se produziu É mais louco que explodiu Vem com o M7 Todo fim de semana, cujo de uma praia Cê beija no lado, essa é a minha vibe É bom viagem Doria gostosa, doria azul O seu corpo duro é uma miragem É bom viagem Embaixo dessa cruz amarela Meu pobreza e da New Era Tem um corpão absurdo, absurdo E deixa qualquer bandido maluco, maluco, maluco Tem um heredinho As vezes eu faço O meu iPhone eu comprei na Comissão, viu? A maior loja do Brasil Lá cá campeão, meu sorte de apostas Vague Elite 6 A fábrica não para, filho É pra tocar no paredão Vem com o M7 Talvez produziu, é mais uma que explodiu Tudo no pacotinho fica mais gostoso, meu Deus Vem com o M7 E não quer sorrir É o trap de Curitiba É o trap de Curitiba É o trap de Curitiba Foi o que podia estar, você não entendeu Eu quis em fundo, você competiu Tira o onda, pois agora quem não quer sou eu 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 Quem não quer Him Quem vai vão dir a luz Que vai a noite vem um dia eu aqui pensando Vou ficar atratando pouco a sua janela Meu coração parece cozinhar Eu vi de tudo Mas era tarde Foi o que podia estar, você não entendeu Eu quis em fundo, você competiu Tira o onda, pois agora quem não quer sou eu É que não peço eu Maridade ex-vilingado de Manoel É que não peço eu Maridade ex-vilingado de Manoel É que não peço eu Grafando tem nome de chineses Aqui, eleita chineses Lodicel, tá nos produziu É mais ou que expandiu Da palestina pro Brasil Repertório novo do M7 Gravando tem ele, não disse, não disse Depois que a gente terminou Cê tá sendo um álcool Lodicel, minha loja Outra fase aqui, não sei se ele tinha Não sei se ele vai, 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 vai E você tá com saudade Eu decido meu Instagram É só bom de perco Já não é segredo agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Tá com saudade e quer viver de todo jeito Eu decido meu Instagram É só bom de perco Já não é segredo agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito E tá com saudade e quer viver de todo jeito Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comigo Se tem bali no morrão Já sabe onde é o setor Que o pose malvadão Foi ele que convocou Com nós o pente é certo Sem sentimento de amor Com promissão Você quer cair com popô Novinha então cai Já que você duvidou Que eu sou capaz De fazer tudo depois do baile De fazer tudo depois do baile Você quer cair com popô Novinha então cai Já que você duvidou Que eu sou capaz De fazer tudo depois do baile 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 Na caçoca bota tudo Mas aqui é 20 meses Say my name, say my name No one is around you So baby, I'm going to come on Ela quer transar, me chamou pra ver Desaventurar, quer uma noite de prazer Quer arrumar meu ácido, quer curtir, quer beber Essa BCB Machuquei, machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Chota na parte, ela geme bem Me pede replay, machuquei, machuquei Ela ficou de quatro, me borrei no talo Me apaixonei Machuquei, machuquei Machuquei na parte, ela geme bem Me pede replay, machuquei, machuquei Ela ficou de quatro, me borrei no talo Me apaixonei M7 do Piseiro M7 do Trap Star Agora M7 M7 estrangeiro É isso mesmo, Jardim M7 americano É o M7 americano do Piseiro Gravando tudo ao vivo, tem Londres, Jardim M7 do Piseiro M7 do Piseiro M7 do Piseiro M7 do Piseiro Eu desejo realizar Eu te querendo como ninguém Eu te escondendo como você quiser Eu te querendo como ninguém Suas pernas tremendo como você quiser Vem cá pra me dar Brota sem se emocionar Brota sem, brota sem se emocionar Vou rir, brota devagar É tudo doce pra chocar Vou botando tudo e vou botando tudo dela Pra ela saber que ela já vem de pé na verdade Brota sem se emocionar Vou rir, brota devagar Pra tudo sem se emocionar Vou botando tudo e vou botando tudo dela Pra ela saber que ela já vem de pé na verdade Um sozinho que vai ficar na tua mente Repertório novo do M7 Quebra tudo O tio vem pelo M7 Parece que essa cidade ficou hoje em cama Ou foi você que caprichou pra caramba Parece que as bebidas que eu dei, mas era o amor Fiquei pra saudade forte, qualquer trinca tá E você, aluno, complexa Que na minha mente Que tá morando sem roupa ou inquilino e decente Cê não sai das suadas, cê não sai dos beijão que eu dou Cê não sai da sua massa, nem das bebedeiras que eu dou Cê não sai da sua massa, nem das bebedeiras que eu dou Vem com o M7 Repertório novo, dá valor de excelência Vá aqui, elite music Glória, gol de céu, glória, gol de céu Dá a luz no beat, produziu a mais simples beat Parece que essa cidade ficou ruim em cama Ou foi você que caprichou pra caramba Parece que as bebidas que eu bebo é zero álcool E que pra saudade é forte, qualquer trinca é forte E você, aluno, complexa Que na minha mente Que tá morando sem roupa ou inquilino e decente Cê não sai das suadas, cê não sai dos beijão que eu dou Cê não sai da sua massa, nem das bebedeiras que eu dou Te ligo, cê tá grande, na moral, tô sem moral Tô feito com saudade, tô com orgulho e a palha de sal Cê não sai das suadas, cê não sai dos beijão que eu dou Cê não sai das suadas, nem das bebedeiras que eu dou Te ligo, cê não atende, na moral, tô sem moral Tô feito com saudade, tô com orgulho e a palha de sal Tô feito com saudade, tô com orgulho e a palha de sal Curtiu? Vem aí com as sete, repertório bom, bom O repertório do seu final de semana Da Palestina pro Brasil Repertório novo do M7 Grava a loucidão O esporte preferido nela é da beijo e tô em vacilão Já tô sabendo Ela arrangada, eu sei até quando você quer dizer não Então vai vendo O granto da rima, vontade de envolver Oito da rima, loucura que eu quero fazer Já que tem país que eu amo, joga a casa unida só pra ver Só pra ver Vai pegar fogo, nós sesca do teu carfogo Pucu, pucu, vira ui Tua pedra vai beber Tupou pra cor, cada bota é um papo Tupou pra cor, cada bota é um papo O esporte vai ficar doido Pucu, 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 pucu Pucu, 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 p Cada bota é um papo, o CZ vai ficar doido No barulho do prazer Vai pegar fogo, nós vamos lá do meu cavoco Eu vou correr na rua, tua letra vai tremer O corpo a pouco, cada bota é um papo O CZ vai ficar doido no barulho do prazer O CZ vai ficar doido no barulho do prazer O CZ vai ficar doido no barulho do prazer É nós, é nós, é nós e elas três dias virado O chama que tá tendo, o tá legalizado É nós, é nós, é nós e elas três dias virado O CZ vai ficar doido no barulho do prazer O CZ vai ficar doido no barulho do prazer O CZ vai ficar doido no barulho do prazer Elite CZ Mulher quer andar junto Eu tentei Não ser moleque com você Eu tentei Mas quem não erra em 2023 Não dou confiança pra ficante Esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou um filha da puta Aí ela chegou e falou assim pra mim Vai, Xavinha Vai, Xavinha Tá comigo, tá por nós Amorita, Magalhães Em nome de Igual de Céu, meu parceiro Jair Então não tá aqui, mas tá fazendo uma falta Lão de CD Eu tentei não ser moleque com você Eu tentei Mas quem não erra em 2023 Não dou confiança pra ficante Esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filha da puta Aí ela chegou e falou assim pra mim Vai, Xavinha Alô, Dani Meu parceiro, o Edson Lima tá comigo, tá aí Bandeira Barbie Shopping Aqui tu balança nem que tu queira, Vaguinho Quem tá feliz dá um grito Essa daqui, o Vaguinho gosta, filho Ah, meu filho Só no pagodinho Eu não tô entendendo É pagode É trap É piseiro Tudo fica mais gostoso Vem! Ela não escuta trap, rãs Eu sou o M7 Ela tem muito bom Vou só ver Mas eu quero ver mais de perto Parece você beber Pra mim parece um deserto Se quiser tu vem comigo Mas o meu destino é certo Eu ando meio estressado Eu ando meio chapado Os médicos falam pra eu ter cuidado É a vida de um jovem milionário Eu não ando mais na rua Eu ando com mais um mercado Outro dia uma foto deixou a marcar E marcou o novidu do meu carro Sou do M7, é um vício Eu dizia, eu tenho cinco amandados Eles dizem que o M7 só gosta de farra Bebendo e som alto Um Rolex pra cada país Cada um marcou um horário Eu não sei qual mais barulhento Me atrapa o meu baseado Tô me vindo toda a TV Mas você vai pelo trabalho Às vezes é só fofoca Às vezes eu tô chapado Às vezes alguma modena Esqueceu de onde eu vim Falar pra caralho Elas acham que eu sou um playboy Eu sou só um jovem milionário Do parodinho do trapstar Vem com o M7 Vai aí Elite Music A Mari não escuta trap Não, eu sou seu F7 Ela tem muito bom gosto Mas eu quero ver mais de perto Vale se você beber pra mim Parece um deserto Se quiser tu vem comigo Mas o meu destino é certo Eu ando meio estressado Eu ando meio estressado Os médicos falam pro tempo cuidado É a vida de um jovem milionário Eu não ando mais na rua Eu não como mais no mercado Outro dia o Avon deixou a barcar O meu destino é o bicho Meu vizinho tem se incomodado Ele dizem que o Edmundo Só caixa de barra Bebendo e som alto Um Rolex pra cada país Cada um barco um horário Eu não sei qual mais barulhento Me atrapa o meu barco sonhado Todo dia eu tô na TV Bora, Clê, deu um ano Às vezes é só fofoca Às vezes eu tô chapado Às vezes alguma bandeira Esquece de onde eu vim Falar pra caralho Ela já trouxe um playboy Eu sou só um jovem milionário Do Pagodinho Vem com a missade Alô bandeira, barbichope, cadê tudo? Que calor é esse, meu Deus? Ah, esquece As mina louca Tudo aqui senta pro set Sabe que o M7 é demais Sabe que o M7 é demais Tem o Kaká De menor que venda, tipo GTA Afinto com ele, não tem hora pra acabar Geludinho de fruta, sopo na costela Só Tem o M7, que veio do 08, 08, 5 Trocou o pé, pelo forrozinho Reza na churrada, muita revoada Cara de santinho E não vale nada Busca a piração Mas bota tudo dentro, sim Bota sentimento, não Busca a piração Mas bota tudo dentro, sim Bota tudo dentro, não A gente bota, não bota Bota tudo dentro, não bota Vem com o M7 Ai, meu Deus Bota tudo dentro, não bota Vaguinho Essa chega a balança, cadê? Para o Vaguinho Bota tudo dentro, não bota Bota o Luz Ai, esquece As meninas louca, tudo que é sentado o 7 Sabe que o M7 é demais Sabe que o M7 é demais Tem o Kaká De menor que venda, tipo GTA Afinto com ele, não tem hora pra acabar Geludinho de fruta, sopo na costela Tem o Kevin De vez do 08 por 08 sim Trocou o trap punk pelo foze Ele acachou rato, quando arrevoado Cara de santinho, mas não vale não Os que é pra apiração Nós bota tudo dentro sim Bota sentimento não Os que é pra apiração Nós bota tudo dentro sim Bota sentimento não Gol de céu Gol de cerveza Vai vir Elite Music Vem com o M7 Acordei em Marte Com suas roupas e toda paz Seu cheiro de paz Exalando no entredor Foi bom, foi bom Foi mais que bom Não foi no quarto, eu tô na quinta-feira Que a gente inventou na sede Todo na banheira Mas cadê você que desapareceu Que me dá ligeira Deixou minha saudade Quem sabe quando a senhora Bebeu Para de passar sem roupa na minha mente Já tô delirando pensando na gente Bora reviver os nossos pés na quente Me atende, me atende Me atende, me atende, me atende Acordei em Marte Com suas roupas e toda paz Seu cheiro de paz Exalando no entredor Foi bom, exalando aqui Meu blogueiro Obrigado por ter vindo, viu, filho Foi no quarto, eu tô na quinta-feira Cadê a gente inventou na cesta Foi no quarto, eu tô na banheira Mas cadê você que desapareceu Que me dá ligeira Deixou minha saudade Do pagodinho, do pagodinho, vai Bebeu Para de passar sem roupa na minha mente Me atende, me atende Bebeu Para de passar sem roupa na minha mente Já tô delirando pensando na gente Bora reviver os nossos pés na quente Me atende, me atende, me atende Que saudade que eu tava de um bairro Intimador do tamborzão Bebido e mulher à vontade Otária e proibidão Hoje já bateu a onda O vale tá lotado Hoje eu tô gostoso Viranha pra caralho Vem que eu tô cheiroso Chute o carro do faro Tope que joga do carro De copo na mão Paralí de canto e posturadão Joga na minha cara o pagodão Estrega, estrega pro chefão De copo na mão Tope que paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pagodão Estrega, estrega pro chefão Vai tocar no baredão Vague, Elite, CD Se não me ligou de céu A melhor loja do Brasil Peixeira, acessórios Agora eu acertei Hoje já bateu a onda O bari tá lotado E hoje eu tô gostoso Viranha pra caralho Vem que eu tô cheiroso Chute o carro do faro Tope que joga do carro De copo na mão Paralí de canto e posturadão Joga na minha cara o pagodão De copo na mão Tope que paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pagodão Estrega, estrega pro chefão Pra tocar no baredão Olha o terror, minha brega Bora minha banda E ela sabe que eu sou desacato Baconheiro nato Teu cabelo não bate na ponta Pode deixar que eu bato Combustão Tu só faz marquinha Queda ou baseado O bom e alta temperatura E o coração gelado Então deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Sabe o estilo Eu vou passar gelinho do teu corpo Vou tacar na azul E naquela tá pegando fogo Vou te dar uma vez e dar de novo Vai se apaixonar do bandido perigo Eu vou passar gelinho do teu corpo Vou tacar na azul E naquela tá pegando fogo Vai que ir Você tem uma vez e dar de novo Vai se apaixonar do bandido perigo É o terror da brincadeira Explodiu Alô, Flaneão, tá comigo aí, hein? Bora, Flaneão Mas ela sabe que eu sou desacato Baconheiro nato Do cabelo Combustão do São Pazá Onde é o ar Com o bom e alta temperatura O coração gelado Então deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Eu vou passar gelinho do teu corpo Taca a gasolina Passa gelinho do corpo dela Passa Eu sinto uma vez e dar de novo Vai se apaixonar Sai do chão Eu vou passar gelinho do teu corpo Vou tacar na azul E naquela tá pegando fogo Sinto uma vez e dar de novo Vai se apaixonar do bandido perigo Bora, Gabrielzinho Vem, dá o mais Gol de céu Cadê tu, Caenha? Essa é boa E é o M7 Tá quase nio Ontra noite eu beijei alguém O choro não caiu Sua roupa que caiu Tá quase nio Hoje mesmo olhei sua foto E não me arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo Que eu só sei Vira doido Vira com o pau Cê sabe que quem tá virando nada Pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Hoje tu vem e tá comigo Tá quase nio Ontra noite eu beijei alguém O choro não caiu Alô, coideão, essa música é sua A vera sinais, né? Ontem mesmo eu beijei alguém E nem me arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Cê mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo Que eu só sei Vira doido Vira com o pau Cê sabe que quem tá virando nada Pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Alô, professor Jardel, cadê você? Lomado, vem aí, todo mundo Obrigado por ter vindo, obrigado E aí a maior festa do município de Canindé O desgrama Maldita hora que eu fui me enrover com ti Na trama Tua perna foi coadiar o que fez com mim Deixou meu coração em perigo O tipo que essa pede a postura de bandido Conseguindo até iludir o meu cupido Tu és o fruto proibido E ela quer ver que esconde Eu quero pega-pega Eu joguei teu jogo Eu me perdi nas regas Eu fui de lance Você perde golpe Tomando de assalto Quando vi já era Vai! Ô bandida Tu és bandida Opor meu coração E eu não vou denunciar Ô bandida Tu és bandida Minha bandidinha foi bandeira Ô bandida Tu és bandida Opor meu coração E eu não vou denunciar Ô bandida Tu és bandida Minha bandidinha preferida Curtiu? E deixou meu coração em perigo Eu te confesso Eu perdi a postura de bandido Conseguindo até iludir o meu cupido Tu és o fruto proibido E ela quer ver que esconde Eu quero pega-pega Eu joguei teu jogo Bora Alex Tá tomando uma hoje, Alex? Vai! Ô bandida Tu és bandida Opor meu coração E eu não vou denunciar Paulo Preto Cadê tu? Tu és bandida Minha bandidinha preferida Ô bandida Tu és bandida Opor meu coração E eu não vou denunciar Ô bandida Tu és bandida Bandeira Barbe Shop Tá comigo E pra começar eu não devia nem te atender Pra começar eu deveria desprezar você Pra começo de conversa O seu apoio não presta Se eu agisse com a razão Ao invés da emoção Eu não tava nem aqui Mas parece que meu coração gostar de desiludir Quem sabe canta assim, ó 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 A minha falta de juízo é Sou dependente assumido E aí, meu colidão E aí, meu colidão A minha falta de juízo é O meu problema preferido é Sou dependente assumido Sofrer por você é o meu vício Só quem tá feliz Tá um brincho aí pra mim Vocês são foda, minha gente Que coisa linda Casa cheia, Vaguinho Obrigado, obrigado, obrigado E pra começar eu não devia nem te atender Pra começar eu deveria desprezar você Pra começo de conversa O seu amor não presta Se eu agisse com a razão Ao invés da emoção Eu não tava nem aqui Mas parece que meu coração gostar de desiludir Quem sabe canta assim, ó Quem sabe canta assim, ó A minha falta de juízo é É, sou dependente assumido Sofrer por você é o meu vício Você é, a minha falta de juízo É, o meu problema preferido É, sou dependente assumido Sofrer por você é o meu vício Só quem tá feliz Levanta a mão pra cima e dá um grinchão aí pra mim Eita, bebê E pra começar eu não devia nem te atender Pra começar eu deveria desprezar você Pra começo de conversa O seu amor não presta Se eu agisse com a razão Ao invés da emoção Eu não tava nem aqui Mas parece que meu coração gostar de desiludir Quem sabe canta assim, ó Quem sabe canta assim, ó A minha falta de juízo é É, sou dependente assumido E aí, meu colidense É, a minha falta de juízo é O meu problema preferido é Sou dependente assumido Sofrer por você é o meu vício Só quem tá feliz Dá um grinchão aí pra mim Vocês são foda, minha gente Que coisa linda, casa cheia, vai aqui Obrigado, obrigado, obrigado E pra começar eu não devia nem te atender Pra começar eu deveria desprezar você Pra começo de conversa O seu amor não presta Se eu agisse com a razão Ao invés da emoção Eu não tava nem aqui Mas parece que meu coração gostar de desiludir Quem sabe canta assim, ó 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 A minha falta de juízo é É, sou dependente assumido Sofrer por você é o meu vício Você é A minha falta de juízo é O meu problema preferido é Sou dependente assumido Sofrer por você é o meu vício Só quem tá feliz Levanta a mão pra cima e dá um grinchão aí pra mim Eita, bebê Tamo junto Quem sabe canta assim, ó Ou tá, então tá Era alguém parecido Seu sapato não vi rua Tá, então tá Então me esqueci que a foto sua Acabou Porque a língua tem culpa Acabou Porque você não muda Sempre a mesma história Que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de dar Me outro de carinho Mas seu vertício é pra ir Vem, vem! Ô Jack Cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme Qualquer filibundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme Qualquer filibundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme Qualquer filibundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala O CD tá bebendo? Calo, boca língua tem curva, tá amor? Porque você não muda, será que Por cima de mim, será que eu tenho cara de idiota? Para seguir sim, já vi tudo nessa vida Gente, quem gosta de tap é o gol de carinho Mas eu perdi Vem, vem, quem sabe quando assim? Oh, Jack, cê gosta tanto de rua Hoje cê tá bebendo? Com a perfe de mundo, menos aqui em casa Jack, cê gosta tanto de rua O íntimo tá apaixonado aqui, só pode, baguinho Com a perfe de mundo, menos aqui em casa Jack, cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê tá bebendo? Sertão, central e já solará Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala É hoje é só lei de fruta Seu pau é simulada, orelhada e meu pau acredita que você vai mudar Só promessas não fazem sentido Se tu fosse sincera comigo Mas você taca fogo pra eu apagar com a grimpação Tudo indício pra você Me amar sem me fazer sofrer Seu pau é simulada, orelhada e meu pau acredita que você vai mudar Só promessas não fazem sentido Só promessas não fazem sentido Se tu fosse sincera comigo Mas você taca fogo pra eu apagar com a grimpação Enche de esperança e se você não tem medo Se tu fosse sincera com a grimpação Se tu fosse sincera com a grimpação Será que é pedir demais? Pra você tirar minha roupa sem tirar minha paz Será que é tão difícil pra você? Vai preta, vai! Bebe, bebe, bebe! Será que é pedir demais? Pra você tirar minha roupa sem tirar minha paz Será que é tão difícil pra você Me amar sem me fazer sofrer? Será que é bem demais Pra você tirar minha roupa sem tirar minha paz? Será que é tão difícil pra você Me amar sem me fazer sofrer? Alô, Bandeira Barbie Shopping! Curtiu? Curtiu? Vem pro sete E aí, Saminha? Essa daqui é uma pedrada Com a hora dessa você deve estar feliz Com seu orgulho em minhas E o arrependido lembra tudo que eu fiz Eu tava carente Com um as na mente Aí você vem com esses papo indecente Maldade Aquele eu te amo que eu falei foi de momento Aquele amor gostoso com tesão e sentimento Foi sem querer bebendo Foi sem querer bebendo Aquele eu te amo que eu falei foi de momento Aquele amor gostoso com tesão e sentimento Foi sem querer bebendo Pois sem querer bebendo Eu tava carente com o as na frente Aí você vem com esses papo indecente Aí você vem com esses papo indecente Aí você vem com esses papo indecente Paldade Na hora do pó e curto com a minha saudade Paldade O que foi? O que foi? Na hora do pó e curto com a minha saudade Aquele eu te amo que eu falei foi de momento Aquele amor gostoso com tesão e sentimento Foi sem querer bebendo Foi sem querer bebendo Aquele eu te amo que eu falei foi de momento Aquele amor gostoso com tesão e sentimento Foi sem querer bebendo Foi sem querer bebendo Aquele eu te amo que eu falei foi de momento Aquele amor gostoso com tesão e sentimento Foi cheio de tererê-da-vendo Foi cheio de tererê-da-vendo Ah, essa aqui é boa! Foi cheio de tererê-da-vendo 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 Carro parado, vidro baixo pra bandeira desalinar É eu por baixo, é lá por cima Pode fazer igual a ninguém, faz melhor com essa menina Bora, São Paulozinho! São Paulo de Marta, esse é o melhor Bandeira, Babi Shopping! Ele é o de gol de céu! Nas quatro da madrugada, acorda o celular Tocando, era ela me ligando Acordo com voz de soma, ela fala sussurrando Nem eu tô no ponto, pronto pra lidar Essa unida gosta de loucura, segue sem censura Com sua aventura e vem me procurar Porque ela sabe que o incêndio faz o enfeite, pegada e chega Faz você perder o ar É eu por baixo, é lá por cima Carro parado, vidro baixo pra bandeira desalinar É eu por baixo, é lá por cima Faz melhor que essa menina É eu por baixo, é lá por cima Carro parado, vidro baixo pra bandeira desalinar É eu por baixo, é lá por cima S.O.S. Tio, o melhor do Brasil Bora aí, Tio do Magalhães! Ele não me ligou de céu, doutora Caera Cadê o Jardim? Saudade dele E aí Tio do Magalhães!